O jogo, são lutas diferentes, eles lutam para ser campeão, nós lutamos para se manter na Primeira Liga e o campeonato não acaba hoje, nem para nós, nem para eles. Até porque vêm aí dois jogos importantíssimos, frente ao Rio Ave e depois perante o Farense, nas duas últimas jornadas. São as nossas finais, temos que pontuar pela nossa situação, temos que torcer para outras equipes perder e ganhar e para sair dessa situação. Carlinhos, o que é que pode prometer aos adeptos nesta ponta final do campeonato? Não, acreditar, assim como nós estamos acreditando. Eu sei que é difícil você falar, vamos acreditar, depois de vários jogos ruins, mas o campeonato não acabou. Se tem chance, se tem oportunidade de ficar na Primeira Divisão, a gente vai ficar.